Olá, sou o Júnior Campos Prado, estou aqui na obra da Claudete novamente, já no finzinho. Visto que nós já estamos fazendo a limpeza da obra, ela já está trazendo algumas coisas da mudança e está chegando, por exemplo, também esses objetos de decoração, que aqui é como se fosse um jardim na horizontal, que vai fazer um embelezamento, embelezar a nossa construção. Aqui é a obra que a gente já falou bastante, a gente só está mostrando mais um detalhe, pessoal da faxina, a cozinha já chegando, forno, geladeira, então a proprietária contente, final de ano, está querendo já fazer a mudança para o final de ano já com a nova casa. E é isso aí, a gente com muita satisfação, com mais alegria até do que ela, de estar entregando mais uma obra. É isso aí, pessoal, quem acompanhou no YouTube, Facebook, Instagram, principalmente no YouTube, no playlist, a gente tem o passo a passo dessa obra, principalmente uma piscina de vinil, desde o início até o fim. Até o próximo vídeo!